O Rio Grande do Sul será o primeiro estado a ter legislação que incentiva doações da iniciativa privada para a segurança pública. O projeto de lei complementar que permite maior participação da sociedade civil no fortalecimento das forças policiais foi apresentado no Palácio Piratini e será protocolado no legislativo nos próximos dias. Agora é um gesto mais efetivo ainda porque transforma em lei e transforma em uma oportunidade muito rica e talvez eu tenha, talvez não, eu tenho certeza. Isso vai ser testemunho, exemplo e abre, não, eu não diria que é um paradigma, abre uma construção de paradigmas novas na estrutura do poder público numa outra área com a participação da sociedade. O projeto de lei complementar não prevê ônus aos cofres públicos, já que não haverá renúncia ou isenção fiscal. A medida vai permitir a compensação de 5% do ICMS a pagar para a compra de veículos, armas, entre outros equipamentos que serão destinados à segurança pública. É um projeto muito importante porque no Brasil tem legislação que obriga a aplicação de recursos em saúde e educação. E tem leis de benefícios fiscais para o esporte e para a cultura, para a segurança nada. Nós vemos que cada governo decide aplicar na segurança pública. Então, esta lei, ela vai realmente ser um estímulo à iniciativa privada se envolver mais intensamente com a segurança. Isso é muito bom porque só teremos sucesso na derrota do crime e da violência no Brasil se nós entendermos que, dada a dimensão da criminalidade no país, nós só temos condições de derrotar a violência e o crime se nós todos, os homens e as mulheres de bem, se somarem no enfrentamento.